Um jovem é suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de 11 anos em Famalicão. O alegado agressor terá cometido o crime em casa onde estava preso. O suspeito cumpria uma medida de coação de prisão domiciliária por crimes de furto e roubo, mas nem isso o impediu de cometer outros crimes. O homem de 24 anos foi novamente detido, desta vez pela polícia judiciária, uma vez que é suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de apenas 11 anos. O crime terá acontecido na semana passada na casa do jovem em Vila Nova de Famalicão, local onde os familiares deixaram a vítima ao cuidado do suspeito. A denúncia acabou por surgir e o caso foi investigado pela PJ de Braga. O jovem suspeito foi indiciado por abuso sexual de criança agravado e será ainda ouvido por um juiz em tribunal.